Chora Menino foi por muito tempo o nome de um descampado do Recife, onde segundo a tradição houve matança e sepultamento de recifenses, inclusive de meninos ou imães. Diz a lenda que na revolta de 1831, conhecida por Setembrizada, soldados cometeram toda sorte de atrocidade. Naquele sítio foi sepultado o grande número de vítimas falecidas e tempos depois, quem passasse alta noite por aquelas paragens ouvia sempre choro de menino, talvez menino morto, ali enterrado. Entretanto, numa casa antiga da Boa Vista, casa de gente sinhá e não à toa, conta-se que aparecia um outro tipo de fantasma. Nessa casa, costumava aparecer e desaparecer, por encanto, a figura de um lindo menininho. Brincava o fantasmazinho e sorria como se fosse menino vivo, rico e feliz. Neto, neto em casa de avó. Pois o fantasmazinho não intimidava a pessoa alguma da casa, era o contrário dos fantasmas convencionais. Apenas sorria e brincava como se fosse criança ainda deste mundo. Disse que mais de uma vez, o meninozinho fantasma pareceu querer beijar pessoas vivas. Pouco misterioso, o menino deixava que a família chamasse conhecidos e vizinhos para vê-lo brincar. Não se incomodava com os olhos dos curiosos, continuava a sorrir e a brincar, até que, por encanto, desaparecia. Desaparecia de repente, sumindo-se da vista dos vivos, como qualquer fantasma de gente crente. Como qualquer assombração de história de alma do outro mundo. Apoio 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 Amém. Amém.